No Brasil, desde 2005, uma lei garante a presença de um acompanhante para a mulher antes, durante e depois do parto, em qualquer hospital do país. Saiba mais. O texto da Lei nº 11.108, do ano de 2005, prevê que toda mulher tem direito a escolher um acompanhante para estar presente no trabalho de parto, durante o parto e no pós-parto. Cabe à gestante escolher quem ela quer como companhia, não importa se vai ser alguém da família ou não. O hospital onde será realizado o parto deve informar sobre esse direito. Caso seja negado, a mulher pode tomar algumas medidas. Ela pode fazer uma denúncia na Agência Nacional de Saúde, pode fazer uma denúncia na Anvisa ou no Ministério Público. Seria bom também fazer um boletim de ocorrência. Outra coisa que ela pode fazer, se ela se sentir muito prejudicada, humilhada, ferida, ela pode até ajuizar uma ação de danos morais. De acordo com a juíza, esta medida só traz benefícios para a gestante. Ela fica mais tranquila durante o parto, se sente mais aconchegada. Existem pesquisas que dizem que são usadas menos anestesia do que é necessário, que as intercorrências médicas diminuem. A aproximação também com a criança é muito maior, uma autoconfiança. Então, só tem benefício. A lei também contempla mulheres que estejam presas. Tem todos os direitos que uma parturiente que não esteja em cumprimento de pena tem, mas um diferenciado é que ela não use algema durante esse período em que ela esteja em trabalho de parto, durante o parto ou mesmo depois. Outra condição importante seria a aproximação dessa pessoa, dessa mulher, com um hospital onde ela provavelmente já soubesse onde seria feito o parto, porque aí ela ficaria muito mais tranquila. Aliás, para todas, não só para as presas, mas como as mulheres em geral. Esse vínculo anterior com o hospital seria muito importante. É recomendado que a mulher faça um ofício semanas antes do parto, informando quem será o acompanhante e entregue esse documento no hospital. Assim, a instituição saberá com antecedência quem estará autorizado a acompanhar o parto. A medida vale para hospitais e maternidades da rede pública e privada.